Fala galera, aqui é o Abbott e no vídeo de hoje eu estou aqui jogando mais uma vez Slither.io Então galera, quem gosta dos meus vídeos já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações e bora jogar! Galera, escolhi aqui essa skin aqui ó, super da hora, quem adivinha o que é isso? Quem que adivinha? Isso aí é uma cenoura, isso mesmo, essa skin é uma cenoura, ela está disponível aqui no Slither X, é uma extensão aqui pro Google Chrome Vocês podem baixar ela, coloca Slither X no Google e baixe a extensão aqui pra Google Chrome E acabei de matar essa gigante aqui ó, bora pegar a massa dela, caraca quase morri Bora pegar aqui toda essa massa, sempre tomando cuidado pra não morrer Galera, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, eu queria saber de que cidade aqui do Brasil vocês são Qual a cidade que vocês são aqui do Brasil? Escreve aí nos comentários de onde vocês são Eu sou de Londrina, Paraná Gostaria de saber aí se tem mais gente aqui de Londrina Pra marcar aí algum encontro com os inscritos, seria bem legal o que vocês acham Marcar um encontro aí seria bem legal Então deixa aí nos comentários, beleza? E vai aparecer aqui embaixo no vídeo ó, minhas redes sociais Já se inscreve lá nas minhas redes sociais, ou melhor, me segue lá nas redes sociais Acompanhar aí eu posto quando eu vou postar vídeos Então aqui já estou em 21º lugar Eu sou essa big cenoura aqui, essa cenourona gigante Eu achei essa skin super da hora galera, então resolvi trazer pra vocês Olha que legal Caraca, melhor não tentar Deixa eu pegar essa massa aqui ó, tô bem no centrão aqui mesmo Caraca, uuuh Caraca, quase morri Boa, boa, boa Não, você não vai conseguir me matar não cara Opa Vamos tentar galera, chegar aí nos top 1 Bora tentar, bora tentar Eu acho que vai dar hoje hein Não tá muito lotado o servidor, então tá meio de boa aqui pra Pra conseguir chegar nas primeiras colocações Eu estou em 13º Deixa eu ver se eu consigo matar Ai meu Deus do céu Socorro galera, socorro galera Ah meu Deus do céu Consegui passar aqui Que sorte, que sorte galera Fiquei com muito medo aqui De aparecer uma cobrinha aqui e me matar Mas não foi o que aconteceu Preciso matar uma grandona aqui pra conseguir entrar no ranking galera Positividade Morreu uma gigante ali ó Carai, o Nyan Cat aqui Ah não Deixa eu ver se eu consigo circular essa daqui então Boa, 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 boa Vamos pegar aqui Tô em 12º Não, 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 não E eu tenho muito medo dessas pequenininhas Porque é elas que vão me matar Elas são foda E acabamos aqui de aparecer Em 10º lugar no ranking Pra quem não conhece ainda Pra quem não conhece ainda A minha tag é AB Nosso clã se chama AB Então aí vai lá Coloca aí teu nome Com a AB de Abut Pra ajudar aí na divulgação do canal Beleza galera? Deixa eu vendo por aqui Tá meio difícil galera Caraca Galera, galera Entrou um cara aqui na minha frente Ele conseguiu me matar Bora começar aqui de novo então Boa, boa, boa Morreu uma gigante aqui ó Bora pegar toda a massa dela Matei outra aqui Vamos pegando, vamos pegando Já crescendo muito rápido aqui Já no comecinho da partida Meu Deus do céu, ferrou Vamos passar rápido pra eles não notarem Beleza, cresci bastante aqui ó Em 5 segundos já tô desse tamanho Pera, pera, pera Caraca, cara, caraca Quase que eu morri galera Quase, quase, quase E essa azulzinha aqui Morreu também Bora pegar toda a massa dela aqui galera Comecei já insanamente Aqui no começo da partida Galera, olha essa skin Olha essa skin dessa cenoura Muito engraçada Muito engraçada Vocês encontram essa skin Claro, no Slitter X Vou deixar na descrição do canal E se vocês não querem lag Baixa o Maxton Cloud Que é um navegador aí Que não dá lag Ou seja, ele dá um pouco de lag Mas é menos lag do que Aqui no Google Chrome Cadê as gigantes? Ai meu Deus, morreu uma gigante Não Meu Deus Bora pegar essa massa aqui Desvia, desvia Nossa senhora Ah não Matei Acho que melhor não tentar ir ali não Que eu vou acabar morrendo Deixa eu ficar bem quietinho aqui na minha Não, vai morrer todo mundo Galera, esse jogo aqui ó Seja esperto nesse jogo Seja esperto Caraca, matei outra Pega, 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 pega Boa, boa Estou no ranking? Quase Ainda não estou no ranking Mas estou quase Seja esperto nesse jogo Galera Se não você vai morrer Muito fácil Muito fácil mesmo Vai com calma Não se apavore Ó, vou sair desse meio aqui ó Porque tá muito propício a morrer Será que eu consigo circular Essa daqui? Ah, ela Não dá Difícil Não, 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 não Não vai conseguir me matar não Que é o Abut Eles não vão conseguir me matar não Galera, vai deixando aquele like hein Pra ajudar Vamos bater recorde de like aí ó Vamos bater recorde de like Eu não vou dar uma meta Mas vocês que decidem aí ó Deixa muito like Lembrando que eu falei no começo do vídeo Coloca aí De qual cidade aqui do Brasil vocês são Onde vocês moram Pra que tal Fazer aí um encontro de inscritos Quem sabe Seria bem legal né Ah Peguei Peguei Bobeou Caiu na minha armadilha Boa Tentou me matar Não conseguiu Bora pegar Todas as pontas aqui Todas as pontas Beleza Galera Oitavo lugar hein Muito boa Muito boa mesmo Oitavo lugar Nono lugar Nossa senhora Aquela pequenininha Quase Quase Conseguiu me matar hein E você verdinha E você verdinha Não conseguiu Não consegui isso Não dá licença Matei outra aqui Pretona Não 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 Ah Bora pegar toda essa massa aqui ó Pequenininha ali ó Ficar esperto com ela Morreu o Nyan Cat Morreu a outra pequenininha ali Sétimo lugar galera Sétimo lugar Caraca Cuidado com a virada aí ó Porque essas cobras Muito grande Demora muito pra virar Venha pequenininha Entra na tua frente E Já era Daí é foda Peraí Peraí Aqui uma massa boa pra gente pegar Tomar cuidado aqui ó Pegar de ladinho Bora pegar aqui Não Opa Morreu ali hein Eu vi Caraca 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 Nossa O cara quase conseguiu me matar Quase que o cara conseguiu me matar galera Quarto lugar hein 20k de massa Boa Boa Estamos aqui Em terceiro lugar Bom demais Dá licença cara Primeiro lugar tá com quantos pontos 32 A galera tá manjando demais desse jogo hein A galera tá manjando muito Não sei jogar Você não sabe jogar cara Hum Deixa eu ver se eu consigo circular Ferrou Peguei Não sabia jogar mesmo né Fazer o que Bora pegar Bora pegar toda essa massa Vou ver pra quantos pontos eu vou hein 23 Olha galera Cara essa cenoura Tá muito grande Muito grande mesmo Dá licença aí cara Dá licença aí Ai meu Deus Ferrou Galera Galera não entendi Não entendi de verdade o que aconteceu aqui Não sei Não sei Não era pra eu ter morrido Morri Beleza Então galera Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Se inscreve aí no canal Deixa que em cidade vocês são Muito obrigado por assistir o vídeo Aquele abraço Valeu e tchau 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 Tchau